Nunca imaginei que eu estaria fazendo uma campanha internacional Chegaria onde eu cheguei hoje Mas eu acredito também que não só tem a mão de Deus Mas também tem a mão de todas as pessoas que passaram na minha vida Fantástico Tô no Fantástico, Brasil Que momento Na hora do desfile, olha só a Jojo lá na primeira fila Pertinho de gente muito famosa Eu vou zerando a vida, né? Eu estou ao lado de Jean Paul E na frente De Neymar Júnior Oh my God Oh my God Neymar foi uma pessoa assim, excepcional Me emprestou o Wi-Fi dele Porque minha internet acabou lá Eu desesperada, eu falei Neymar, eu teço a internet pra mim, a gente ria Amiga, essas coisas Olha, você está barato